Pessoal, as viagens pra Petolina foi mais ou menos daqui pra lá, mas voltando foi muito boa, né? Eu viajei com os seus colegas aí de Buritirama, organizador da prova de Buritirama, incentivador dos atletas. Mas aqui eu estou feliz, já estou em Chiquichique, aqui tá ventando muito, aqui eu estou atrás de mim tá o Rio de São Francisco. E eu aqui curti na natureza, pessoal, de bom, ali atrás de mim tá o cais, tá o cais, e aqui tá o ventinho gostoso. É, mandar um abração pra vocês, alô Rogério Senna, alô Kelly Senna, né? Tudo de bom pra vocês. E aqui é Rafael Raio, pessoal, e aqui é Rafael Raio, ali tá o Rio, tá o barquinho, a nuvem aí, do céu, do truco, e aqui está ventando, em Chiquichique. Estou super bem, né, aqui. Vocês que seguem aí meu canal do YouTube, Rafael Meira da Oliveira, obrigado. E já estou quase indo embora, né, pessoal? Feliz por estar aqui em Chiquichique, de volta à nossa terrinha, Chiquichique. Estou muito feliz por estar de volta a Chiquichique, né? Eu fui viajar esses dias, passei praticamente um dia fora de Chiquichique. Não foi nem um dia, foi, pessoal, mas já estava querendo voltar de novo pra nossa terrinha, porque eu já acostumei aqui na nossa Chiquichique. E agradecer a Deus por estar de volta, agradecer a todos os patrocínios, ao apoio de Rosério Senna, de Ciendo Gás Miranda, Danilo, do Gás Miranda, e de Teté, da Equipadora Espetec, de Nilson Gonzaga. Estou aqui no meu Chiquichique, de boa, feliz. Mandar um abraço a vocês da região de IRC, vocês de Gels, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, que estão curtindo as minhas explicações. Alô, meu amigo Reniço, conhecido como Pinto aí no Luís Eduardo, naquela praça Lulaiza, aqui em Chiquichique. E a todos vocês, pessoal, que estão curtindo as minhas publicações, né? Rafael Raio. E mandar um alô também, pessoal, para meu amigo Delídeo, Lívia e Admin, Antônio, Alô Delídeo, aquele abraço a Carlos na Vila Maria, e mandar um alô também, pessoal, Padu e Rosso, e um alô também para Deus Deter e Francisco Morado. Então, pessoal, vou encerrando as minhas publicações aqui, já estou indo embora. Agradeço de coração, eu disse que ia fazer uma sessão de vídeo aqui, né, quando eu voltava, e fiz essa sessão de vídeo aqui, do Porto das Pedras, aqui na Orna, e consegui fazer, né, postar a nossa Chiquichique. Já acostumei aqui com a nossa Chiquichique, me sinto bem aqui, Chiquichique. Chiquichique é bonito demais, Chiquichique é bom demais, pessoal, né? A gente tem que valorizar também a nossa cidade. Ah, mano, Chiquichique aqui é bom, é. Graças a Deus, eu me sinto bem aqui em Chiquichique. É aqui que eu quero viver o resto da minha vida, na minha cidade. Com fé em Deus e todos os santos, quero ficar aqui e continuar a nossa Chiquichique. Tchau. 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 Tchau.